Banda Sayonara Alô Pará, alô Belém Bem-vindos à nossa live, galera, Banda Sayonara Só paixão, muito sucesso pra você É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Quebra tudo, Gui! Eu vou te amar É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Faço qualquer coisa pra te ter Conquistou meu coração Conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Te amar Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescondrei essa paixão ardente por você E agora o que posso falar Pra convencer você voltar pra mim É que eu te amo O meu amor é todo o seu Quando o amor renasce assim Não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor Meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor Meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor Meu amor O meu amor é todo o seu O meu amor Meu amor O meu amor é todo o seu Depois de tanto tempo que a gente não se vê Eu descobri essa paixão ardente por você E agora o que posso falar pra convencer você Vou dar pra mim que eu te amo O meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar O meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo seu O meu amor, meu amor O meu amor é todo seu E esse solo Vem Puxa aí galera Vou dançar É sayonara Ricardinho Ramões Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Uou 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 Então fala pra mim Vem Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Você vem me procurar Precisa de ti Eu se eu quero Desciso de ti Música Uou Ah-ah, na-na-na-na-na-na Ah-ah, na-na-na-na-na Ah-ah, ah-ah Oh, hey, 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 hey Se você vier, estaria aqui Se você chamar, com você eu vou Seja onde for Se você vier, estaria aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja como for Meu amor, essa saudade Desde que você partiu Não quer deixar meu coração Sou tua flor, tua metade Tua prisão e liberdade Teu jardim, meu louco amor E toda noite em minha cama Ainda chamo por teu nome Pelo teu nome Essa paixão é que me mata Esse amor que me consome Mas eu não quero um outro homem Eu preciso de você Se você vier, estaria aqui Se você chamar, com você eu vou Seja onde for Se você vier, estaria aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja como for Seja como for Meu amor, essa saudade Meu amor, essa saudade Desde que você partiu Não quer deixar meu coração Sou tua flor, tua metade Tua prisão e liberdade Meu jardim, meu louco amor E toda noite em minha cama Ainda chamo por teu nome Pelo teu nome Essa paixão é que me mata Esse amor que me consome Mas eu quero um outro homem Mas eu quero um outro homem Eu preciso de você Se você vier, estaria aqui Se você chamar, pode crer, eu vou Seja como for E se você vier, estaria aqui Se você chamar, com você eu vou Seja como for Seja como for Oh, que delícia Realização do governo do estado Do Pará, através da Fundação Cultural Gente, um beijo no coração De todos os nossos fãs Pra quem quiser seguir A banda Sayonara Lá nas redes sociais Pode colocar Arroba, banda Sayonara Você já acha lá, gente Tá bom, gente? Toda essa equipe maravilhosa Tá lá pra receber vocês Com todo o nosso carinho Nosso cuidado Nosso respeito Por todos os nossos fãs E aqueles que estão chegando Que admiram o nosso trabalho Que seguem a gente Que curtem Que compartilham Muito obrigada, tá? Sayonara 60 anos de história E essa é uma estrada maravilhosa Que a gente tem honra De continuar seguindo com vocês Há quanto tempo não Vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Canta em casa, vai! Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer Sou eu E meu coração Te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um lance Mas Machucou Mago ou morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Quem não te quer Sou eu Simbora Sayonara Simbora Vila, vai! Sucessasso pra vocês Separar Há quanto tempo Não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer Sou eu Meu coração Deslacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um lance Mas Machucou Mago ou morreu E agora sou eu Quem não volta atrás Que não te quer Sou eu Simbora Zé Maria Nos teclados Música 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 Tudo bem Se você não me quis Esse amor não passou De momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer Sou eu Meu coração dilacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração dilacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Só sucesso, galera. Vamos dançar Ah, uma gelada, hein, Zé? Geladinha, tá? Acho que... Eu tanto preciso Vai, gatinho Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo vou deitar E flutuar do medo E algum dia pra poder sonhar E numa fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso E a galera canta com a gente Ah, como eu queria ter você Ah, como eu queria ter você Um dia só me encher pra mim Vem, amor, comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você Um dia só me encher pra mim Vem, amor, comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Ah, como eu queria ter você um dia Só me encher pra mim Vem, amor, comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Vem, amor, comigo Te dar o meu amor Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Vem, amor, comigo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Ai, é sucesso, Ricardo É sayonara, 60 anos Ganja assim comigo Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer Sem querer te machuquei E magoei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena, não Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi puro Veja bem como eu estou Olha só o que restou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta, amor Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta, amor É sucesso, Ricardo Outra vez é madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer Sem querer te machuquei Controlar teu pensamento Controlar teu pensamento Foi puro Foi por ilusão Veja bem como eu estou Olha só o que restou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Volta, amor Antes que a tristeza e a saudade matem de uma vez meu coração Hoje eu acordei pro seu retrato na parede e eu olhei E uma saudade E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? Onde ela está? E com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Onde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir E então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Vem! Vai, José Maria Segura, Zé! Hoje eu acordei pro seu retrato na parede e eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Toma, Lívia! Só pra machucar Só pra machucar Onde ela está? E com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei Como é que é a Bila? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz É isso aí Banda Sayonara 60 anos Maravilha Gostaria de mandar um abraço especial Para os nossos patriarcas Luciano Bastos Dona Lizete Bastos Lucinha Bastos Toda a família Bastos A Mari Alô Catar Beijo Alô Mariana Beijo no coração de vocês Um abraço para o meu amigo Cachorro Que está na área Simbora É muita cachorrada É muito abraço para mandar Governo do estado Governo do estado do Pará Trazendo as lives maravilhosas As mais maravilhosas São as lives do Pará Não só da banda Sayonara Claro Que passou e completou 60 anos de história Mas também com as outras bandas dos nossos amigos Que fazem maior sucesso Brasil afora Através das nossas lives Não só Brasil afora Mas se estendendo aí pela internet inteira Um beijo no coração De todas as bandas que fazem parte da nossa produtora aqui também Tá bom? Autentica Vamos dançar Sou cumbia Sensual Simbora Zé Andarei no seu mundo Saiu na mara Tá dançado Zapatina Balança Riu-i-ei Vem a bailar Zufungia Dança gostosa de aprender Vem devagar Flutuando Teu corpo no meu se envolver Riu-i-ei Vem a bailar Zufungia Dança gostosa de aprender Vem devagar Flutuando Teu corpo no meu se envolver Olha o suque aí, vem Suque de Guadalupe Martimica Ilhas da América Central Ah, ah Vem da Venezuela Da Bolívia Cumbia América do Sul E o i-ei Ei, sou cumbia Pode chegar Ei, sou cumbia Para bailar Ei, sou cumbia Vem se ligar Na Zufungia Vem se ligar Zufungia Quebrou Se bora aqui Alô, vila E o i-ei Vem a bailar Zufungia Lança gostosa de aprender Vem devagar Vem doando Vem doando Teu corpo no meu se envolver Zufungia Olha o suque aí, suque de Guadalupe Martimica Ilhas da América Central Ah, ah Vem da Venezuela Da Bolívia Cumbia Cumbia América do Sul Rio e o i-ei Ei, sou cumbia Pode chegar Ei, sou cumbia Para bailar Ei, sou cumbia Vem se ligar Na Sucumbia Lá, cumbia Da fronteira A cumbia sensual Lá, cumbia brasileira Também é o sinal Me gustaste Sumir Paz-me ao coração Afraxado Cupido Minha marca de paixão Tu cuerpo no meu Es bueno Caliente Del amor Tu cuerpo no meu Es fuego La cumbia Me encantou Tu cuerpo no meu Es bueno Caliente Del amor Tu cuerpo no meu Es fuego La cumbia Me encantou Me encantou La cumbia La cumbia Pantaneira La cumbia Tropical La cumbia Estrangeira Também é o sinal Me gustaste Sumir Paz-me ao coração Afraxado Cupido Me marca De paixão Tu cuerpo no meu Es bueno Caliente Del amor Tu cuerpo no meu Es fuego La cumbia Me encantou Tu cuerpo no meu Es bueno Caliente Del amor Tu cuerpo no meu Es fuego La cumbia Me La cumbia La cumbia Me encantou Tu cuerpo no meu Es bueno Dale la cumbia Me encantou Sayonara Sayonara Um pouco mais do que paixão Um pouco mais do que um querer Desejo o além da razão Eu o calmo e você Seu jeito negro de olhar E essa maneira de andar Fez bater forte o coração Tic-tac de emoção Tic-tac de emoção Sai, Mara Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Meu braço forte, meu bem, faz um show É banda e baile, festa de amor Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Meu braço forte, meu bem, faz um show É banda e baile, festa de amor Tic-tac de vejo e sayonara Não me diga Deus jamais Tic-tac de vejo e sayonara Please don't say goodbye Tic-tac de vejo e sayonara Não me diga Deus jamais Tic-tac de vejo e sayonara Please don't say goodbye Tic-tac de vejo e sayonara Tic-tac de vejo e sayonara Não me diga Deus jamais Tic-tac de vejo e sayonara Ai, ai Olha Cansa, viu? Cansa não, é gostoso Tô ficando velho, mano, já Só o Zé que não cansa ali Há umas geladas, Zé Agora Carne de porco, raçadinha Meu Deus do céu Pai do céu, que maravilha E o Bila, hein Bila, bora, aquela devassa E a máscara dele tá torta Eu falei pra ele, a máscara dele Tá no olho dele, tá no olho Eu choro Quero mandar um abraço especial pra galera de Quaraci Que acolheu a gente tão bem, na verdade Verdade Participações por lá, live É, nós estamos sendo muito bem Em todos os lugares, né Mas o Quaraci abraçou a gente de uma maneira muito carinhosa É verdade Toda a equipe saiu na hora e os nossos amigos também na produção A gente quase não tocava em Quaraci, né Com certeza Eu posso mandar um abraço também? Pode Quero mandar um abraço pro pessoal de Santa Isabel do Pará Marcos Simões, Babi Afonso E quero também mandar um abraço pra minha terrinha, né Benevides, afinal de contas Benevides, alô galera de Benevides Então eu posso mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você Ah, olha Galera de Tomeaçu, minha terra natal Um beijo também a todos vocês, meus amigos e conterrâneos, tá Pessoal de Barca Arena, que eu tanto amo Minhas raízes Sim, bora Mais sucesso? Sayonara Se eu amei meu bem, você também me amou Se hoje choro por amor, você também chorou Foi destruindo aos poucos a muralha do meu coração Tal como veio, foi embora feito um furacão O teu jeito de fazer amor, não consigo te esquecer A distância que existe, me devora e me faz sofrer O teu beijo, a resposta da proposta que eu te fiz pensar No sabor da fruta fresca, da vontade da gente gritar Correndo me fazer sonhar Ai, 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 ai Nos teus braços vão me entregar Ai, 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 ai Vem correndo me fazer sonhar Ai, 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 ai Nos teus braços vão me entregar Vou te levar ao paraíso O teu amor agora é tudo o que preciso Raio de sol, eterno abrigo Ele descobriu a emoção no mundo comigo Me clareia, me incideia Pane em sua teia, sem pudor, sem provação Juntos num só coração Movimento sobre a aria Doce encontro em lua cheia Entre laços de emoção Luz intensa de paixão Sem você eu não me acho Fica sempre perto de mim Minha fonte é teu abraço Por isso é que te amo assim Sem você não me acho Fica sempre perto de mim Minha fonte é teu abraço Por isso é que te amo assim Vou te levar ao paraíso O teu amor agora é tudo o que preciso Raio de sol, eterno abrigo Vem descobrir nova emoção junto comigo Vou te levar ao paraíso O teu amor agora é tudo o que preciso Raio de sol, eterno abrigo Vem descobrir nova emoção junto comigo Quando a saudade me procurar Cante esta canção de amor Sua lembrança me tortura Cante esta canção de amor Esquece esse sonho, amor Não me peça de ser feliz por favor Não brinque comigo Não brinque comigo, não Te ligo assim que chegar no Japão Enquanto o menino se esperar Eu venho te buscar E aí? Sei que você nunca vai me esquecer Será? Vou te esperar até o amanhecer Boa! Essa distância não vai ser o fim Nada irá tirar você de mim Descobre que você é meu paraíso Paraíso Descobre que você é meu grande amor Descobre que você é meu paraíso Paraíso Descobre que você é Aos teus carinhos fui me entregar Paixão de repente não pude evitar Tomei os teus lábios, me lancei no ar Toquei o teu céu Aos teus carinhos fui me entregar Paixão de repente não pude evitar Tomei os teus lábios, me lancei no ar Toquei o teu céu ao te beijar Vem banda Fica sincero O meu olhar Que te venero Não vou te deixar Te deixar Ah, ah Fica sincero O meu olhar Que te venero Não vou te trocar Por ninguém Neste mundo Latina é esse nosso amor Caliente É quente como a luz do sol A luz do sol Alô Latina é esse nosso amor Caliente É quente como a luz do sol A luz do sol Falou, Jardim O alho Aquele abraço Beijo, Jardim Tchum 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 Valeu, gente Obrigado, galera Valeu Saunara Valeu Tchum 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 Tchum